Sou sua ouvinte, sou sua amiga, escuto você todos os dias, sou a Kátia, eu tenho 23 anos e tô mandando minha carta pro seu rádio, pro seu programa, porque aconteceu uma coisa na minha vida que eu tenho que compartilhar, o motivo real de eu mandar essa carta pra você é a minha vizinha, eu não posso falar o nome dela não, tá Lucas, porque senão é problema, mas eu tenho que desabafar, eu preciso, Lucas Potts, eu sou uma mulher do coração bom, generoso, sou uma jovem, moro com o pai, moro com a mãe e tenho meu trabalhozinho, eu trabalho como caixa de um supermercado famoso aqui da cidade, o mercado que eu trabalho famoso, Lucas, todo mundo conhece, inclusive eu já vi até você fazendo compra lá, tá bom, tá bom, amigo, é, a minha vizinha, ela tá numa situação difícil, passando por um momento muito difícil, sem emprego e com dois filhos pra sustentar, o marido dela também tá desempregado, e essa vizinha, se tu vê, 24 horas chorando, reclamando da vida, falando que não encontra emprego, precisando de dinheiro, contra atrasada, e esses dias ela veio chorar aqui pra mim, eu não aguentei não, Lucas, eu disse vizinha, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que que eu faço, o menino pede bolacha pra comer, pede biscoito, eu não tenho um centavo, vizinha, roubar eu não vou, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, ô vizinha, fica tranquila, vai dar certo, o que é que tu sabe fazer? Olha, eu já fiz curso, eu sou boa recepcionista, sou uma boa vendedora, você sabe trabalhar com caixa, é com caixa, vizinha, eu nunca trabalhei não, mas eu tenho curso, eu já fiz curso já, e eu tenho assim, mais ou menos, uma noção, Lucas, eu lembrei que lá no mercado que eu trabalho, tá precisando de uma caixa, pro supermercado, e eu falei, olha, então eu vou ver com o meu patrão lá, porque tá precisando de uma caixa lá, uma moça, você diz que tem noção mais ou menos, tu tem um certificado do curso? Tenho, ela correu, pegou lá, e me mostrou, e realmente tinha um curso de caixa, eu falei, então tá, vou tentar pra você, ô vizinha, pelo amor de Deus, você não sabe o tanto que eu te agradeço, me ajude mesmo, vê se consegue essa vaga pra mim, se você conseguir, você vai me ajudar demais, tá bom, tá bom, eu vou falar com o patrão, Lucas, no dia seguinte eu, eu fui até o escritório, falei, patrão, aquela vaga ainda pra moça, um caixa, você tá precisando ainda, já foi ocupada? Não, ainda tem já, ainda tá precisando ainda, a vaga tá aberta, inclusive tem quatro entrevistas marcadas pra hoje, ô patrão, deixa eu lhe falar uma coisa, eu tenho uma vizinha que ela tá numa situação que dá dó, ela tá desempregada, o marido dela tá desempregado, os meninos tão passando necessidade, e ela tem curso de caixa, tá louca pra arrumar um trabalho, já correu na cidade toda e até agora nada, olha, Kátia, é, tem uma entrevista marcada já, mas já que é sua vizinha e você tá me indicando, eu, eu posso fazer uma entrevista com ela, e dependendo da entrevista, a gente pode até contratar ela, ô patrão, fico muito feliz, eu vou, eu vou, eu vou comunicar ela, que dia que ela pode vir, manda ela vir hoje à tarde, tá bom, Lucas, e eu entrei em contato com minha vizinha, e ela ficou num alegrito pra saber, quando foi na hora e acerta, lá está ela, roupinha simples, coitada da bichinha, cabelozinho meio jogado de lado, é, Lucas, a bichinha não tem dinheiro pra se cuidar, e meu patrão fez uma entrevista com ela, Lucas, ó, ele gostou dela, muito inteligente, a mulher desenrolada, conversa bem, e o meu patrão disse, não, tu começa amanhã, pode vir, a moça vai te acompanhar os primeiros dias aí, pra você pegar os macetes, a gente vai fazer um treinamento aí, e aí você já vai começar, Lucas, ô, rapaz, ela ficou feliz demais, e aí ela veio, Lucas, e começou a fazer o treinamento, e muito inteligente, pegando tudo rápido demais, pensar que não, o patrão já pediu, foi a documentação dela pra registrar ela na empresa, assim, na carteira, tu precisava ver a alegria dessa minha vizinha, Kátia, tudo isso eu devo a você, a minha vizinha, você é de ouro, viu, você é de ouro, se não fosse você, eu tava lascada, obrigado, Kátia, que é isso, vizinha, nós estamos aqui é pra ajudar uns aos outros, hoje é você, amanhã pode ser eu, tá bom, mas você fez algo grandioso na minha vida, tá bom, e aí ela começou a trabalhar como caixa de supermercado, pegou as manhas, tudo bonitinho, começou a desenrolar, Lucas, e ó, começou a trabalhar, e aí ela já levava a bolacha, comprava tudo pra descontar o salário dela, e os meninos já comendo bolacha, comendo iogurte, aquele negócio todo, e eu feliz, porque eu tinha proporcionado aquilo pra ela, e ela muito grata, sempre muito grata, só que, eu comecei a perceber umas coisas, aqui no supermercado, dia desses, Lucas, a mãe dela, veio fazer umas compras aqui, e encheu o carrinho, sabe, encheu o carrinho mesmo, topou o carrinho, e é claro, a filha dela, lá no caixa, ela foi passar com a filha dela, a fila tava enorme, mas ela preferiu pegar a fila que a minha vizinha tava, quando a mãe dela passou todos os produtos no caixa, eu ouvi assim, sem querer, sabe, ela falando, ó, mãe, deu 150, aí a mãe dela foi e pagou os 150 reais, só que, Lucas, eu olhei o carrinho, ali não era só de 50, 150 reais, o carrinho que a mãe dela passou lá, era pra dar 1.500, 2.000 reais, pela quantidade de coisa, 150, você era só ouvir bem, não, eu devo ter ouvido enganar, deve ser o troco, talvez, né, e comecei a observar ela, e eu comecei a notar que os parentes dela começou a frequentar o supermercado, e só comprar no supermercado, mas só passar no caixa dela, e os parentes tudo com o carrinho cheio, sabe, carrinho lotado, teve um dia que não tinha ninguém aqui pra me atender no caixa, tava vazio o meu caixa, e tinha uma prima dela com um carrinho enorme, eu falei, ei, passa aqui, ela disse, não, passa aqui mesmo na prima, e aí ela passou, quando eu, eu fiquei ouvindo, né, aí ela disse, deu 200, tá errado, final do dia eu fui conversar com ela, eu falei, vizinha, me diz uma coisa, eu tava ouvindo lá, o pessoal passando lá, a tua prima lá, outro dia eu fui tua mãe, esses dias eu vi tua prima passando lá, e eu percebi que ela levou muita coisa pra pagar só 200 reais, tá certo, e se você não se enganou ou não, olha, você tem que pedir ajuda se você não estiver dando conta, não, Katia, ei, é porque minha família, meus parentes, principalmente a mamãe, tá passando por dificuldade, aí eu, eu, sabe, eu passo um produto sim e outro não, passo cinco sim e outro não, sabe, eu, eu, tem alguns produtos que eu não passo, o dono do supermercado é rico demais, menina, vizinha, vizinha, eu não acredito que tu tá fazendo uma coisa dessa não, vizinha, oxe, o que é que tem, ó, a mãe tá passando pela situação lá em casa, não tinha nada pra comer daquela mãe, e aí ela passa comigo aqui, mas aí eu, eu sei que talvez ia até errado, mas o dono do mercado nem percebe, são tão ricos com esse povo, vizinha, pelo amor de Deus, vizinha, você tá roubando, não, não é roubo não, a mãe paga, só que ela paga mais barato, sabe, porque eu passo um produto sim e outro não, tem vezes que eu passo um e der não, pra ficar barato pra mãe, eu tô ajudando minha família, e tua prima, eu faço do mesmo jeito, minha família toda, eu tenho que ajudar, né, tu não me ajudou, eu tenho que me ajudar, minha família, Lucas, uma cara de pau, quem tem dó do miserável, vai pro lugar dele, Lucas, quem tem dó do desgraçado, vai pro lugar dele, rapaz, eu conversei com meu patrão, rumei serviço pra essa mulher, amigo Lucas, quando você vê uma pessoa na pior, muitas vezes, ela merece tá lá, e eu, boba, com pena, estendi a mão pra essa mulher que não passa de uma ladra, a família dela toda, toda semana tem um parente dela aqui, só passa no caixa dela, no caixa, ó, se der dois mil reais, no caixa dela dá trezentos, ela não passa os produtos, sabe, ela pula os produtos, passa só uma pasta de dente, um pacote de bolacha, e aí só dá duzentos, ela tá roubando na cara de pau, e pra ela, tá certa, ela disse que tá ajudando a família dela, pelo amor de Deus, Lucas, foi eu que botei essa mulher aqui, eu já conversei com ela, ela disse que não, enquanto a família não estiver bem, ela tá ajudando, olha, você é uma louca, se o patrão descobre, eu tenho certeza que vai embora eu e ela, principalmente eu, porque foi eu que botei ela aqui, Lucas, o que que eu faço, pelo amor de Deus, porque eu não sei mais o que fazer, eu entregue essa mulher, conto tudo, provo, ela pode ser até presa, é roubo, na cara de pau, e por enquanto eu só percebi, porque eu fico bem perto do caixa dela, e eu comecei a observar ela e percebi, toda semana tem um parente dela aqui, carrinho cheio, paga bem baratinho, ela disse que não, que o dono do mercado é rico, porque esse povo é rico, não vai nem sentir falta, aqui não vai, Lucas, uma hora a casa cai, eu coloquei uma ladra pra trabalhar aqui no mercado que eu trabalho, eu indiquei, é por isso que essa carta serve de alerta, cuidado com quem você indica pra trabalhar, cuidado com quem você estica a sua mão, você acaba se queimando. Tinha tanta gente do bem, querendo trabalhar, querendo essa vaga de emprego, e eu fui lá com meu patrão e fiz com que ele chamasse ela e contratasse ela. E agora, Lucas Pontes, essa mulher faz isso, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, eu entrego ela, eu chamo meu patrão, peço perdão, desculpa e digo toda a verdade. Patrão, eu sei que eu errei, eu achava que era uma pessoa de bem, que era uma pessoa que realmente estava precisando, mas ela está fazendo isso, isso e isso, eu não tenho culpa, me perdoe, e se ele cobrar do meu salário? Porque ela não tem condição de pagar nada. Já conversei com ela e falei que iria dedurar ela, ela disse que não, que eu não poderia fazer isso, que eu ia estar tirando o pão da boca da família dela. Tem gente descarada nesse mundo, viu? O que eu faço, Lucas? Eu entrego essa mulher? Essa ladra? Ou não, eu fico caladinho e deixo que o patrão descubra por conta própria? Uma hora elas vão se lascar, porque assim como eu descobri, outra pessoa pode descobrir. Eu reforço mais uma vez, quem tem dó do miserável, vai pro lugar dele. Eu não sei o que eu faço, Lucas, estou preocupada, estava de boa no meu trabalho, mas trouxe essa mulher pra cá e agora a prejudicada pode ser eu. Me ajude, pelo amor de Deus, me ajude. Leia minha carta, bote no ar, eu quero ouvir as opiniões. Bom dia, Lucas Ponte, é o Lucas aqui do 85 Sul. E Lucas Ponte, o conselho que eu dou pra ela, é ela contar, porque se não, depois quando o patrão dela descobrir, aí ela também vai ser demitida por estar cobertando essa ladra aí. Então, o conselho que eu dou pra ela, é ela contar, né? Lucas, bom dia. Lucas aqui, é falar pra ela, pra essa amiga que colocou ela lá, e conversar com o patrão dela pra mandar ela ir embora. dar as contas dela, que ela é ladrona, é ladrona, viu? Aqui é o Elvo do Ramal dos Cocos, viu? E aí, mama, deixa eu te falar. Chama teu patrão, né? E abre o jogo, porque, querendo ou não, você colocou ela lá dentro. Então, ela vai levar as contas, e você também, por ter colocado ela lá dentro. Eu já tentei ajudar, né, algumas pessoas, e tipo assim, só decepção também. Hoje em dia, eu não arrumo mais emprego pra ninguém, não, porque as pessoas acabam vacilando, né? Então, pro meu nome não sujar a minha imagem, eu não arrumo, eu só falo, ó, lá no tal, tá precisando, vai lá. Mas eu falar, não indicar assim, não. Por conta já dessa situação bem aí, é a Márcia Borges, do bairro Bacana. Fia, só te digo uma coisa, se tu não entregar ela, vai pra rua tu e ela. Que nem tu falou, que o dedor do miserável fica no lugar dele. Tu não tinha nem que mandar carta pro Lucas Ponte, não, pedindo opinião de ninguém, não. Porque na hora que foi pra arrumar emprego pra ela, você não mandou carta pro Lucas Ponte pedindo opinião, se podia ou não, arrumar emprego pra ela. Abre o olho, não. Pra tu ver se tu vai lucrar alguma coisa, tu vai pro olho da rua. E dá pra passar por Cundes. Bom dia, Lucas Ponte, que é o Francisco Tabuiti. Se ela não entregar, vai sobrar pra ela, Lucas Ponte. Eu tenho que falar com o patrão dela. Depois vai dar sobrar pra ela também, se ela até é de presa também. Muito par, com a vizinha dela. Bom dia, Lucas. Tudo bem? E, Lucas, o conselho que eu dou pra essa moça é que ela deixa de mão, ó, Lucas. E se o patrão dela descobrir, ela não ia adivinhar, né, Lucas, que ia acontecer isso. Ela tem argumento e o patrão dela também vai saber que ela tava escrito na testa dela, pra ela fazer esse tipo de coisa, né? Ela fica na dela, cuida do serviço dela e da obrigação dela. Deixa quem quiser se lascar pra lá. Entendeu? Deixa que alguém conta ou o patrão dela descobre, né, por conta. Fica só na dela aí. E se partir alguma coisa pra cima dela, diz não. Patrão, eu arrumei emprego pra ela. Eu não sabia, não, que não tava escrito na testa dela que ela ia fazer essas coisas. Só isso, Lucas. Mas, rapaz, ela é com dó da vizinha, arrumou um emprego pra bichinha, foi lá, assinou embaixo pro patrão contratar ela e agora ela tá fazendo isso. roubando, na cara de Paulo. Não, eu tô ajudando minha família, menina. E, Lucas, bom dia, Lucas, tá errado. Ela tem que falar, porque essa mulher tá roubando, Lucas. Não pode, cadê a confiança? Não pode, não, Lucas, isso é roubo. Não tem confiança, ela tem que falar, senão vai sobrar pra ela, ó. Onde é que é da Santa Benedita? A minha opinião pra essa menina, ela conversar com a patroa dela, com a amiga dela. E de tudo, ela não aceitar, aí ela pega a prova e mostra pro patrão. É desse jeito mesmo. A gente ajuda e não sabe o coração dos outros. O coração dos outros é terra que ninguém anda, que Deus abençoe. Que ela toma a melhor decisão. A família toda só quer passar no caixa dela. Teve um dia que o caixa da moça que mandou uma carta aqui, da Cátia, tava vazio. Ela disse, ei, passei aqui. Não, meu, passei aqui mesmo. Porque lá é mais barato no caixa dela. Na minha opinião, ela conta pro patrão dela. Que essa funcionária tá fazendo isso e ele manda ela embora. É melhor ela contar. E seja o que Deus quiser. Mas ela tá fazendo a parte dela, né? E agora? Fala, meu amigo Lucas. Fala pra essa mulher aí que onde é que é esse supermercado aí que eu vou passar no cadastro aí da família dela. Tá tudo baratinho, né? Mas que compensa? Maria. Eu contava, tinha um cabelo de talão. Lucas, bom dia. Aqui é a Neuza. Lucas, minha opinião é que ela chama o patrão dela e fala pro patrão dela. Porque foi ela que arrumou o patrão. Eu pensei que ela era uma pessoa boa, mas eu tô vendo que não é. Então, eu não vou deixar o senhor enganado, não. Porque eu já desconfiei. Então, o senhor presta atenção pro senhor ver. Preste atenção. Porque não deixa, não, ela roubar, não. Não pode uma coisa dessa, não. Você tem que falar pro seu patrão, sim. Essa é a minha opinião, Lucas. E aí? E aí, Lucas, ela tem que falar pro patrão. Porque quando ela arrumou o emprego pra mulher, ela não sabia que ela era uma ladra. Mas agora ela tá sabendo, né? Que se ela ocultar o roubo dessa mulher, ela tá roubando junto. O que que cê diz? Bom dia, Lucas. Lucas, pede pra essa mulher deixar a vida da minha prima quieta, moço. Passa lá direto, moço. Pede pra ela deixar isso de mão. Vai estragar meu ponto de cada dia. Oi, Lucas Ponte, bom dia. Na minha opinião, ela chama o patrão e fala pra ele que ela tá desconfiada da pessoa que ela arrumou pra trabalhar lá. Pra ele ficar observando que ela tá achando que tem algo errado ali. Então, pra ele ficar atento naquilo ali. Porque senão vai sobrar pra ela. Se ela não contar, vai sobrar pra ela no futuro. Ela ainda vai dizer que ela sabe e ainda compatuava com o erro dela. Melhor, minha querida, você chama seu patrão e fala. Mas, rapaz, bicho, ela age naturalmente. Não é porque minha família tá precisando. Lucas, fala pra ela, fala com o patrão dela. Que na hora que tiver a família lá fazendo... Na hora que a família estiver fazendo compra, o patrão dela dá umas voltinhas por lá e fica na beira do caixa, prestando atenção. Compra de dois mil, três mil, no caixa dessa moça dá só cento e cinquenta reais, duzentos. Rapaz... Fala pra essa mulher que ela só conta se ela tiver prova. Que senão ela ainda vai ser presa por calúnia e defamação. É, eu acho que... É, ela tem prova que ela já viu, né, mãe? Bom dia, Lucas Plante. Minha amiga, você tem que tirar uma prova. Filmar, gravar um vídeo, alguma coisa assim. Porque senão, ela vai dizer que você está junto com ela, combinado. Botar ela na Arapuga também, né, amiga? Boa, vai.